Olá pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês que eu vou mostrar aqui quatro vasos grandes que eu venho fazendo de suculentas desde o início do ano mais ou menos. Na verdade, esses vasos eles são grandes assim meio que por acaso, não foi uma decisão, ah eu vou cultivar em vaso grande, tá? Foi acontecendo e aí eu vou mostrar para vocês aqui, serve até de atualização, porque são espécies que vocês já conhecem aí na minha coleção. Eu tô aqui hoje nesse local aqui diferente porque lá fora tá um vento insuportável que vocês não conseguiriam nem me escutar. Então, começar aqui nesse vaso, ele, olha só, é um vaso que tem mais ou menos aqui um palmo de altura, mas é um vaso bastante grande para o que eu tô acostumada a cultivar, né? Vocês sabem que eu cultivo sempre nos vasos menores e de diâmetro ele também tem mais ou menos aqui um palmo, tá? Essa daqui é a Equeveria Victor. Eu tinha ela já... já tenho ela já faz tempo, né? E ela era sempre em vaso pequeno e como eu tinha desocupado esse vaso aqui, que ele é bem grande de barro, eu decidi colocar ela aqui dentro. E quando eu coloquei, eu tentei distribuir né? As partes dela por todo o vaso, mas nessa parte aqui os galinhas não deram certo, eles meio que apodreceram, nem lembro direito. Isso foi mais ou menos no início da primavera e ficou esse espaço aqui. Mas agora foi que ela começou a se desenvolver e ela deu muitos brotos, ó, tá dando muitos brotos. É uma planta, essa Equeveria aqui é uma Equeveria de pequeno porte porque a rosetinha dela é pequenininha, não é muito grande, não passa mais ou menos desse tamanho. Mas ela se ramifica super bem, ela dá muitos brotos na base e vai ficando meio que em formato de arvorezinha e com o passar do tempo ela pode chegar a ficar pendente. A minha uma época era bem pendente e eu vou fazendo cortes, vou replantando, vou fazendo mudas e tal. Então atualmente ela tá nesse formato aqui. Tô tentando encher esse vaso que é bem grande e logo logo, né? Esses brotos aqui eles vão preencher esse espaço aqui. Pra quem tem interesse é uma Equeveria Hard, ela suporta o inverno daqui da Europa, né? Que as temperaturas vão abaixo de zero graus. Então eu cultivo ela fora o ano inteiro. Esse vaso ele fica exposto na parede aqui onde bate o sol do mais ou menos umas 10 horas da manhã até o pôr do sol. Então é uma Equeveria. O ideal seria que ela seja cultivada em sol pleno, o máximo de horas de sol por dia possível. E a minha então ela leva essa quantidade de sol. Atualmente ela tá nessa cor, né? Bem esverdeada, mas com o estresse do frio ela chega a ficar bem avermelhada ou uma parte mais avermelhada e uma parte mais nessa corzinha que vocês estão vendo aqui, ó, meio que amareladinha, tá? E as rosetas ficam muito mais fechadas com o estresse do frio. O próximo vaso que eu tô mostrando aqui pra vocês vocês é esse. Ele já é em formato de bacia. Como vocês podem ver aqui ele tem 26 centímetros de diâmetro, tá? A outra dele é mais baixa que o outro. E eu tô tentando mostrar aqui na sequência o que tá desenvolvendo melhor, né? Até o vaso, o último vaso que eu vou mostrar é o que eu considero ter tido um melhor desenvolvimento. Essa bacia aqui é de barro. Eu tinha plantado dentro dela uma adênio e eu decidi passar essa adênio pra um vaso de plástico, então ela ficou vazia. E foi na época em que eu desmanchei aquela floreira lá de perle, né? Desmanchei, eu tirei metade da floreira e pra colocar tudo perle. Então, quem acompanha o canal aí sabe o que que eu tô falando. Quem não acompanha, se inscreve aí no canal já pra ficar por dentro de tudo. Me dá aquela super força. E lá dentro da floreira tinha essas elegans. E essa é a equeveria elegans. Então, eu decidi plantar elas aqui nessa bacia. Eu não fiz fotos, nem acompanhei esse desenvolvimento delas, mas eu tô falando pra vocês, ela já teve um desenvolvimento bem legal desde quando elas vieram pra essa bacia aqui. A minha ideia é que elas encham essa bacia, né? Fique bem cheia, bem bonita e atualmente ela tá assim. Também é uma equeveria bem prolífera. Ó, ela vai soltando esses bebezinhos na base dela e depois eles vão agarrar aqui na terra. As terras aqui hoje estão bem molhadas porque a gente passou por três dias de chuva, então tá super regada. E aqui caiu umas folhinhas e outras eu também joguei. Então, ficaram por aqui. São mudinhas aqui de... acho que é de paraguaiense, eu nem lembro. Então, essa bacia aqui, ela futuramente vai ser só de elegans. Isso aqui é um carvão, uma pedra de carvão. E eu tenho outro vaso de elegans, que também quem acompanha o canal conhece, é um vasinho quadrado. Ele continua lá do mesmo jeito, já faz anos, mas agora eu tô construindo essa bacia aqui de elegans. Eu esqueci de falar que antes a bacia de elegans, ela também fica exposta ao sol o dia inteiro, praticamente. Só não leva o primeiro solzinho da manhã. Agora, esse vaso aqui, ele é simplesmente enorme, tá? Ele deve ter uns 30 centímetros de diâmetro e de altura. Ele tem mais de um palmo. Aqui no canal também já tinha falado dele, ele tá até trincado aqui. E eu tinha passado uma fita adesiva. Dentro dele, eu tenho as minhas Graptopétalum paraguaiense. E eu não lembro as datas, assim, certinhas, porque eu não registrei foto, nem vídeo, nem nada dos outros vasos que eu mostrei anteriormente. Esse aqui, da paraguaiense, tem vídeo no canal, né? E também tem uma foto que eu fiz, que foi mais ou menos na metade do mês de maio, em que ele tava bem... É o início, né? Dessa construção desse vasinho aqui. Eu vou colocar a foto aqui pra você ver a diferença, né? Nesses meses, como que ele tá agora e como que ele era. Aqui eu coloquei as minhas paraguaienses, que sempre viveram naquele vasinho de barro bem baixinho, e outras mudas também. E eu tô achando incrível o desenvolvimento delas. Tá ficando um vaso bem bonito, do jeito que eu quero. Um vaso só de paraguaiense, porque a paraguaiense é uma das suculentas mais incríveis que tem, principalmente pra quem é iniciante, porque ela tem uma facilidade de propagação e desenvolvimento muito grande. Pra vocês terem uma ideia, esse vaso, eu não cuido dele, porque ele fica lá no local dele, toma água da chuva, toma sol e acabou-se, não faço nada. Vocês vão notar aqui, ó, tem até trevinho que nasceu aqui dentro. E o trevinho eu nem consegui tirar, porque é muito lá dentro, eu não quero quebrar as folhinhas, porque a paraguaiense, ela é um pouquinho delicada assim, quando a gente toca a folhinha dela, cai. Então, aqui tá o meu vaso de paraguaiense, tem uma lagarta aqui, pessoal. Ó, as borboletas vêm aqui, tá vendo a lagarta ali, ó. Eu vou tirar ela hoje, porque senão ela come a folha, ó, da minha paraguaiense. As lagartas por aqui têm dado bastante trabalho pra mim, mas tudo bem, isso faz parte dessa época do ano. Aqui, ó, os galhos que eu fiz corte, brotaram. Esses cortes que eu fiz, foi tentando deixar ela mais simétrica, o vaso mais simétrico. Não ficou muito, deu muito certo, mas tudo bem. Tá brotando, aqui brotou também, aí depois eu não quis mais mexer. Tem umas rosetas maiores e umas menores, porque elas não são todas da mesma idade. E aqui dentro também já tem muita folhinha que brotou, que eu coloquei folhinhas que saltaram. Aqui, ó, essa roseta, no centro dela a lagarta tinha comido e ela ficou meio que decapitada. Aí já brotou aqui, ó, o bebezinho no centro dela. Então, assim está atualmente o meu vaso de paraguaiense. Lógico, tem um paraguaiense em outros vasos, mas esse aqui seria o meu vaso principal que eu tô tentando construir esse ano, pra que ele fique bem bonitão, né? Aí eu já tava esquecendo de falar. Esse vaso aqui, ele também leva a mesma quantidade de sol do que os anteriores que eu falei. Leva bastante sol durante o dia. E pra terminar aqui, esse é o vaso que eu considero, né, desses meus vasos grandes que eu tô fazendo esse ano, o que tá com o melhor resultado, que é o Graptocedum Francescobaldi. Finalmente acertei. Toda vida eu digo Graptopetum, mas é Graptocedum Francescobaldi. Ele tá simplesmente incrível. Eu também aqui nesse vaso, eu acho que eu não tinha falado dele, mas também é um vaso bem grande. Ele deve ter aí mais de um palmo de diâmetro e mais ou menos aí, ó, um palmo de altura, de profundidade, né? Ele... Eu não tinha falado sobre o que eu tinha plantado o Francescobaldi nesse vaso grandão, mas eu também plantei o meu vasinho principal aqui e juntei outras mudas. e ele foi só crescendo e crescendo. Também tentei fazer aqueles cortes lá que eu falei pra tentar ajustar o tamanho do vaso e também ficou estranho, né? Mas, ó, também brotou várias mudinhas aonde eu fiz os cortes. Também tem trevinho aí dentro que eu não consegui retirar. O cultivo dele é completamente semelhante ao cultivo da paraguaiense. A folhinha dele também a gente consegue arrancar só em bater. Mas, ó, sendo bem saudável fazendo assim, ela não cai não, tá? Tem que ter uma forcinha maior pra que ela caia a folhinha. E ele também fica exposto ao sol o dia inteiro. Também tá meio que... Não é abandonado, mas não é que eu fique ali fazendo nada nele, tá? Ele vai bem sozinho, só com rega da chuva, ou quando eu faço rega assim geral, aí eu rego bastante. Vocês notam que tem um pratinho lá embaixo, porque como o vaso é muito profundo, eu tenho um pouco de dificuldade na rega. Mas também não é uma espécie que a gente consiga matar a fogada com tanta facilidade. O paraguaiense e o francesco balde são plantas aí ideais pra quem é iniciante por isso. Porque elas já são um pouco mais difíceis de matar e é bem fácil de fazer propagação por folhinha, por qualquer pedacinho dela, ela brota super bem. Mas pras rosetas ficarem bem bonitas, compactas, coloridas, precisa ser exposta ao sol, tá? Sol pleno, um mínimo, um mínimo aí de horas de sol por dia tem que ter. Senão elas ficam esticadinhas, né? Estioladas e perde a saúde se não levar sol. Então esse vaso aqui eu considero ele um vaso bem bonito esse ano, desses grandes aqui que eu mostrei, que teve um desenvolvimento aí excelente. Agora eu quero que vocês me deixem aí nos comentários qual dos quatro vasos vocês acharam que realmente ficou incrível. Deixa aquele super like aí pra mim. Não esquece de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. E um abraço bem grande pra vocês. Tchau!